O mestre, a sua finalidade, você tem que levar a mão da manhã! Deixa ela, minha filha! Fácila! 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 Fácila pra dentro, minha filha forte! Fácila! 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 Fácila não! Ela não fez nada, Umi! Amada, está em tua cabeça, está em teu coração! Mais uma sentada. E eu junto minhas coisas e vou me embora daqui com minha filha! E dessa vez eu vou mesmo, eu lhe juro! Você quer apanhar no lugar dela, seu filho? Bata! Bata! Você já quase descadeirou Marinha minha quando botou ela pra correr daqui de casa? E eu não vou deixar você fazer a mesma coisa com Maria Santa! É?! Fácila! É!